Oi gente, estou de volta com o R+, e atenção moradores de Varginha, a partir de segunda-feira o shopping vai receber um ponto de vacinação contra a covid-19. A ideia, segundo a prefeitura, é que o local seja usado para aplicar a segunda dose dos imunizantes. Ainda de acordo com a prefeitura, o ponto de vacinação vai funcionar de segunda a sexta-feira, entre as 5 da tarde e as 8 da noite, e aos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. O objetivo é oferecer à população um novo ponto e horários diferenciados para aplicar as vacinas. Quem decidir receber a segunda dose no shopping vai ganhar duas horas de estacionamento e descontos em algumas lojas. Basta apresentar o cartão de vacinação preenchido com as duas doses tomadas. Segundo a gerência do shopping, essas medidas são para incentivar a população a se vacinar com todas as doses. Então tá aí, fica imunizado e ainda ganha desconto, hein gente? Eu fico por aqui, um grande abraço para você, tchau!